Olha aí pessoal, olha aí galera, só despescando o peixinho aí ó, só no pacu Olha aqui a nossa pilota, olha aí mulher, aí é fera rapaz, é nóis paizinho, é, aí é nóis, estamos carizando aí um monte, uma pescarinha aí, conseguimos algumas coisas aí para passar para vocês aí Olha aí galera, eu quero que vocês vão agostar aí, vamos mostrar para vocês aí ó, o peixão que nós pegamos hoje, assistir isso aí, valeu Subindo, olha aí ó, tem um lourinho ali, meu Deus, olha aí ó Já tem um banquinho ali para a garotinha, para estar em cima, olha aí Olha aí ó, eita, ela foi lá em fora Já tem um monte, olha aí Tchau, tchau. Tchau. Vocês no seu live, deixem aí os seus comentários para nós, né, e todos os amigos aí que acompanham nós. Uma boa sorte e um feliz abraço para todos aí. Tchau. 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 E vamos que vamos, curte nós aí no canal aí, curte vocês no seu live, deixe aí os seus comentários para nós, né? E todos os amigos aí que acompanham nós. Uma boa sócia, né? Feliz abraço a todos aí. Ah, quando puder a câmera é de mais força. Não, Johnny.